Olá, estamos de volta com Cozinha de Afeto e hoje vamos fazer uma receita junina, afinal é o mês das festas juninas e temos tantas receitas típicas e comidas gostosas para saborear nessa época e eu trouxe para vocês um bolinho de milho. O preparo dessa receita é muito prático, todos os ingredientes vão ao liquidificador, mas te garanto que é muito saborosa e tem aquele cheirinho de casa de vó. Começamos com os ovos, o milho, o açúcar, e o óleo. Agora que essa mistura já está homogênea, entramos com o leite e a milharina e batemos por mais alguns minutinhos. Agora entramos com o último ingrediente, o fermento. E batemos mais alguns minutinhos. Agora com os ingredientes misturados, vamos utilizar uma forma untada com manteiga e milharina. A massa fica mais líquida mesmo, não tem problema algum. Depois de colocar a massa na forma, levamos ao forno pré-aquecido a 160 graus por cerca de 30 a 40 minutos. Um bolinho de milho e um café é pura memória de afeto. E para você que gosta de praticidade, nesse mês de junho temos delícias juninas na nossa Panono, padaria artesanal. Espero vocês na próxima quinta no nosso Cozinha de Afeto. Até lá! Você viu que prático, você viu que rápido, bolinho de milho assim, ó, delicioso saindo do forno. Que tal, hein? Já prepara para você fazer de lanche hoje. Ou ainda agora de manhã para comer no café, dá tempo, 8 e 18. Você ainda consegue comer lá até umas 10 horas um bolinho quentinho. Hã? Chama a gente, tá? Manda foto para passar vontade.